E vamos a mais um programa de cuidado com a nossa saúde. Você aí, gosta de embutidos ou alimentos multiprocessados? Eu confesso que eu adoro, mas a partir de agora vou pensar muito antes de consumir. Porque a salsicha, a linguiça, o salame, o presunto e aqueles congelados e vários outros alimentos Do tipo, incluindo o peito de peru, que nós consideramos como uma alternativa saudável Escondem ingredientes que os transformam em vilões para a saúde Estudos mostram que o consumo regular desses alimentos aumenta o risco de desenvolvimento de câncer coloretal A ingestão diária de 50 gramas, o que equivale a uma salsicha ou a quatro fatias de presunto Eleva em 18% o risco de desenvolvimento desses tumores Que atingem o intestino grosso, o colo ou o reto Para falar sobre o assunto, recebo o cirurgião oncológico, doutor Maximiliano Cadamuro Muito obrigada, doutor Vamos conversar então sobre alimentação saudável Alimentação não tão saudável assim Embutidos, multiprocessados, são vilões realmente? Com certeza, é um prazer estar aqui com você Nós estávamos falando sobre esse assunto Falando que a alimentação, risco de câncer Até de um paciente que já teve câncer, o risco desse câncer voltar Estão muito relacionados à sua alimentação e ao seu estilo de vida Então algumas coisas nós já sabíamos que o consumo de vegetais frescos A dieta mediterrânea baseada em leite, derivados, consumo de alimentos mais frescos Não tão conservados já era um fator protetor para a doença cardiovascular E também nós vimos que essas populações apresentam menos risco de câncer Mais modernamente nós estamos tentando isolar isso Então nós entendemos que hoje conservantes, refrigerantes, salsicha É o que a gente chama de alimentos ultraprocessados Tudo aquilo que é congelado, que é excessivamente fácil de você pegar e comer pronto Que todo mundo adora, especialmente as crianças, quem tem filho Nós sabemos que isso aumenta realmente o risco de câncer E hoje não só ele, outras coisas Álcool, carne vermelha em excesso, excesso de gordura, excesso de conservantes Tudo isso aumenta o risco de vários cânceres Mas especialmente do câncer coloretal Mas e aí? É muita coisa Como que eu faço lá naquela minha listinha de mercado? Então eu tenho que riscar tudo, doutor? Porque aí está aumentando O que eu posso ou não posso consumir agora? Esse é um problema Como várias dessas coisas são informações novas Falou, Max, você sabe se existe um limite seguro de consumo dessas substâncias? Infelizmente pelo que nós temos até hoje Que nós entendemos, nós não entendemos ainda qual é o valor seguro A partir de qual quantidade isso vai me oferecer risco Abaixo de qual quantidade é seguro Hoje a gente não tem um embasamento Não existe um trabalho científico que possa nos fornecer isso É claro que a vida moderna que nós temos É virtualmente impossível você escapar de algum desses alimentos Mas a moderação, hoje o que nós entendemos É que talvez o nosso conhecimento científico Peça muita moderação com eles Muita moderação Então calma, para quem está assistindo a gente Não fica desesperado Não é porque você tem aí no seu freezer que você já vai ter câncer Né, doutor? Não É só comer com moderação Mudar os hábitos e começar a ter aquela comida de verdade Né, doutor Max? Com certeza, né? Então aquela comida da vovó Que todo mundo lembrava que a vovó plantava em casa E fazia E por que será que a nossa vovó que comia Alguns alimentos que foram vilões no passado Banha de porco A minha vovó viveu 90 anos E por que as pessoas hoje vivem menos do que isso? Então hoje a gente entende que a comida Muitas coisas que nós entendemos como vilões, gorduras, tudo Na verdade o excesso do ultraprocessado Os conservantes fazem mais mal do que essa comida Então nós estamos tentando voltar a ter uma comida mais natural Claro que se você puder fazer alimento fresco em casa Evitar o superindustrializado Realmente parece ter um efeito muito benéfico para a saúde Especialmente para o desenvolvimento de risco de câncer Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de câncer coloretal em pacientes jovens Por que? Nós vamos falar disso Nós tivemos um aumento muito importante de câncer coloretal em pacientes jovens Nós não entendemos ainda completamente o porquê Mas com certeza uma coisa que nos chamou a atenção dos estudos modernos É que possivelmente a alimentação tem um impacto importante É só isso? Não, possivelmente não Nós não entendemos, isso é um fenômeno novo Até a década de 90 nós considerávamos o câncer coloretal Uma doença quase exclusiva de pessoas acima de 50 anos E hoje em qualquer serviço referência nós temos Dezenas, centenas de pacientes abaixo de 40 anos com câncer coloretal Alguns têm explicação genética Mas a grande maioria nós não temos E com certeza uma coisa que nos chamou a atenção Foi a mudança da alimentação que nós tivemos nesses últimos tempos Extrapolando o conhecimento que nós temos de outros estudos Com certeza isso deve ter uma influência sobre também os câncer em pacientes jovens também Dá sinais, tem um alertinha, doutor? Que algo está errado aí? A maioria dos pacientes que tem câncer coloretal Pelo menos idealmente nós gostaríamos que eles fossem assintomáticos E viessem com um exame de rastreamento de câncer coloretal Que o rastreamento do câncer coloretal é uma realidade em vários países do mundo Infelizmente no Brasil, no sistema único de saúde, ele não é contemplado Mas nós gostaríamos que eles fossem assintomáticos Dos pacientes que apresentam sintomas Os principais sintomas são alteração do hábito intestinal Um paciente que evacuava normalmente e começa a ter o intestino preso Ou começa a ter diarreia O paciente que começa a evacuar e aparece sangue nas fezes Esses são sinais importantes de alarde Que falam, eu preciso procurar o médico Então é preciso conferir as fezes É preciso olhar como que está direitinho Para poder ter um sinal de alerta aí Com certeza Sim, a alteração do seu hábito intestinal Eu tenho evacuações regulares Eu começo a ficar com o intestino muito preso ou muito solto Isso chama atenção Mas um grande sinal é o sangramento nas fezes Então se você não olhar para as suas fezes Você talvez não saiba que tem sangue lá Então isso é uma coisa importante A mudança do formato das fezes Para casos bem avançados Você ter fezes em fitas, fezes muito finas também Mas isso já para casos avançados Infelizmente hoje nós temos muitos pacientes Que descobrem o câncer coloretal Com uma urgência Indo para o hospital no estado geral muito ruim Que não é o ideal Porque quanto mais avançada a doença Menor a chance de eu conseguir curar esse paciente Nós já falamos num programa aqui Que o intestino é o nosso segundo cérebro Então nada de frescura Olhar direitinho e cuidar desse órgão tão importante Que segundo uma pesquisa Ele atinge mais as mulheres Por quê? Na verdade Esse é um assunto que é controverso Isso depende de que país nós estamos No geral a gente considera que o câncer coloretal Tem uma pequena predileção pelo sexo feminino Mas muito pequeno A gente não sabe se isso tem a ver com o sexo Ou com outros fatores Por exemplo O câncer de pulmão era muito mais comum nos homens Não era um efeito do sexo Era um efeito do excesso do tabagismo nos homens Então algumas coisas nós não compreendemos Mas não há uma predileção tão grande pelas mulheres É um câncer razoavelmente bem distribuído entre ambos os sexos Descobri Estou achando que está diferente alguma coisa em mim Não está certinho Não estou evacuando como evacuava antes Vou até o médico Faço o exame Foi detectado o câncer A partir daí? Então Uma outra coisa que nós não falamos Antes de eu chegar Hoje a gente falou que muitos pacientes têm sintomas O ideal A recomendação da sociedade americana É que qualquer pessoa com 45 anos Procure um médico para fazer uma colonoscopia de rastreamento Essa pessoa tem que ser avaliada pelo médico Entre o risco e o benefício A colonoscopia é um exame invasivo Mas é o melhor exame para a detecção do câncer coloretal Ele pode detectar o câncer E pode detectar as lesões precursoras Que são os pólipos do intestino Nós sabemos que se nós retirarmos os pólipos do intestino Nós vamos reduzir a incidência de câncer Que uma boa parte A maioria dos cânceres de intestino Vem de pequenos pólipos Que vão crescer Crescer Até eles se tornarem um câncer Então se você falar Eu gostaria de me prevenir A partir dos 45 anos Você deveria fazer Essa é a recomendação hoje oficial Da sociedade americana De coloproctologia Que você faça um exame de rastreamento Se você fez um exame E descobriu um câncer Aí nós vamos precisar fazer alguns exames Nós vamos precisar fazer os exames Que nós chamamos de estadiamento Esse tumor está só no intestino Ele tem raiz em algum órgão A colonoscopia também é um exame importante Para dizer Você tem só um tumor no intestino Ou tem mais de um 6 a 8% dos pacientes Que tem um tumor no intestino grosso Vão ter um segundo tumor ao mesmo tempo Isso muda como nós vamos tratar esse paciente E nós vamos ver Especialmente se ele tem alguma metástase Alguma raiz Acometendo especialmente o fígado Ou o pulmão Que são os órgãos Que mais comumente O tumor do intestino vai se disseminar Se esse paciente não tem metástase em nenhum órgão Que é o mais comum 80, 85% dos pacientes Quando descobrem não são metastáticos Eles vão acabar necessitando de tratamento cirúrgico Então hoje o tratamento mais efetivo Para um paciente que tem câncer de intestino O tratamento que oferece a chance de ele ficar curado É a cirurgia Fazendo uma cirurgia oncológica Com vários princípios regrados A gente realmente pode oferecer a chance De curar esse paciente E alguns pacientes ainda podem necessitar Mesmo sendo operados de quimioterapia no pós-operatório Isso tudo já são informações técnicas Nós passamos a caso a caso para os pacientes Com avanço silencioso O diagnóstico precoce É o principal desafio do câncer coloretal Então compartilhe a entrevista Informação salva vidas Doutor, você falou da cirurgia Do procedimento Talvez pode ter a quimioterapia A vida desse paciente pós-cirurgia Como que é? A maioria dos pacientes que tem um câncer de intestino Vai ter uma vida totalmente normal no pós-operatório Infelizmente, alguns pacientes que tem câncer no reto Muito próximo ao ânus Ainda podem necessitar o uso de bolsinhas O uso de uma colostomia Isso é uma coisa que tem um impacto negativo Na qualidade de vida Mas que é totalmente compatível com uma vida normal Depois que ele se adapta Mas sempre que possível nós vamos evitar isso E o maior medo dos pacientes que tem câncer de intestino É o uso de uma bolsinha Mesmo que nós fazamos uma retirada do intestino De porções grandes do intestino grosso A maioria dos pacientes vai ter uma vida muito normal no pós-operatório Como qualquer outra pessoa Eu tenho vários pacientes Reitor de universidade Outros médicos que tiveram câncer E tem as suas vidas normais Então o mais importante não é o tratamento que foi feito Mas você ter um diagnóstico precoce Ou a prevenção, um diagnóstico precoce A chance de você ser curado E tocar a sua vida pra frente normalmente E se possível Acertar a sua alimentação Pra diminuir a chance de você ter um câncer E você ajeitar Se você já teve um câncer Você ajeitar a sua dieta Ajeitar seu estilo de vida A gente sabe que uma alimentação regrada Um peso correto Atividade física recular Diminui a chance de um tumor voltar E diminui a chance de você morrer de um câncer A medicina tem avançado Pra tornar mais confortável A vida da pessoa que passa por essa cirurgia Ou por um tratamento de câncer coloretal, doutor Max? Com certeza A medicina mudou muito Só pra você entender Há uns 30, 40 anos atrás Se nós fôssemos fazer uma cirurgia dessa A chance de um paciente morrer Num procedimento Era mais de 20% Hoje A maioria das cirurgias pra câncer Não são realizadas nem com corte Mas nós vamos fazer De modo minimamente invasivo Como nós falamos Ou por laparoscopia Ou mais modernamente por robótica Então nós podemos fazer uma cirurgia segura Com muito menos trauma O paciente vai ter muito menos choque Hoje muito menos pacientes Vão usar colostomia nas cirurgias E isso realmente avançou muito Então nós melhoramos muito A chance do paciente O cuidado perooperatório Tanto da cirurgia Quanto da anestesia De cuidado hospitalar Diminuiu a chance do paciente Morrer no procedimento cirúrgico Diminuiu o trauma Que ele tem disso A repercussão Tanto que eu falei A maioria dos pacientes Que hoje consegue fazer Uma cirurgia dessa Eu tenho paciente operado Há menos de 30 dias Que está trabalhando E vida normal Mas que tem um acompanhamento Com certeza Todo paciente que já teve seu câncer Tem que ter um acompanhamento regular Isso a depender de cada fase Que o câncer estava Ele vai ter um acompanhamento especializado E mesmo o paciente Que não teve câncer Mas que está no programa de prevenção Ah eu fiz a minha colonoscopia Não preciso fazer mais Não A depender do achado da colonoscopia Nós vamos dar orientação A cada quanto tempo Isso deve ser seguido A cada quanto tempo Você deve repetir o seu exame Exame de rotina E alimentação saudável Não é doutor? Podem fazer A prevenção Então hoje a gente considera A prevenção primária O que você pode fazer Para reduzir a chance De você ter um câncer Isso é fundamental Então o seu estilo de vida Pode reduzir a incidência De vários tipos de câncer Hoje nós estamos falando De câncer coloretal Mas a gente entende Que a dieta saudável Os exercícios Um estilo de vida saudável Reduz o risco de câncer De mama Coloretal De próstata E de vários outros tumores Então se você conseguir fazer isso Que nós consideramos Dentro da medicina É a prevenção primária Que eu posso fazer Mudando a minha vida Para diminuir a chance De eu ter uma doença Associado à prevenção secundária Que é fazer exames precoces Fazer exames Sem ter sintomas regularmente Que se escapar isso Se meu controle Se eu fiz o melhor Mas mesmo assim Eu desenvolvi alguma doença Eu vou ter um diagnóstico precoce Eu vou ter um tratamento Mais efetivo E menos mutilante Menos mórbido Que provoque menos sofrimento Ao paciente Adorei Muito obrigada Viu? Por todo esclarecimento Aprendemos hoje Que começa o que? Do nosso prato Que a gente coloca na nossa mesa Do que a gente serve Para os nossos filhos A mudança Dos nossos hábitos alimentares Né doutor? Com certeza É isso mesmo Tá bom? Infelizmente Parece tão fácil Mas é o mais difícil No dia a dia Nós mudarmos Os nossos pequenos hábitos Na teoria é o mais fácil Mas na prática Sempre é o mais difícil Mas é um processo Que a gente vai conseguindo Como entrevistas Como a sua Sim Aos poucos Todo mundo Ninguém vai mudar Da noite para o dia Mas se a gente conseguir mudar Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Como para várias situações Pequenos hábitos Vão fazer grandes diferenças Ao longo do tempo Com certeza Muito obrigada Viu doutor? Prazer é meu A disposição Aprendemos que Bons hábitos alimentares Ajudam na qualidade Da nossa saúde Então Está esperando o que? Para comer aquela comida De verdade Igual da casa Da mamãe e da vovó? Aproveita Para compartilhar a entrevista E deixar um like Para a gente Até mais Tchau, tchau